Bem, como que é o seu nome? Fala o seu nome Fala o seu nome, Bruno Ele é o Bruno? É o Sequelinha Bruno é o filho da Sequelinha Me diz na qual time que tu torces Que time que você torce? Fala pra ele, é o mesmo dele É isso aí, meu irmão O senhor vai ganhar um sorvete, vai lá poder pegar sorvete pela minha conta, entendeu? Vamos buscar sorvete